Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal e desta vez de como ativar em sua MinBad 4 modo noturno pelo aplicativo MinFit. Você vai abrir o aplicativo em seu smartphone, depois vem até perfil. Em perfil, você vai selecionar a sua pulseira de atividade MinSmartBad 4. Nesta parte você vai rolar para baixo e vai estar vindo até modo noturno, que por padrão vem desabilitada em sua pulseira, então vamos habilitar este modo noturno. Você vai ter duas opções para estar utilizando este modo em sua pulseira. A primeira é ativar depois do pôr do sol, que nesse caso seria ativar às 18 horas e desativar às 6 horas e 30 minutos. Tem também a outra alternativa que é programado, onde você pode programar manualmente este horário. No meu caso eu vou colocar aqui para as 18 horas e 30 minutos, sendo assim vai ativar todos os dias às 18 horas e 30 minutos e vai desativar todos os dias às 6 horas em ponto. Pronto, desta maneira vai ativar aqui para mim todos os dias às 18 horas e vai desativar todos os dias às 6 horas em ponto da manhã. Mas como é que funciona este modo noturno da MinBad 4? Bom, da seguinte maneira, em meu caso aqui, todos os dias às 18 horas e 30 minutos ela vai diminuir o seu brilho. Quando for então, todos os dias às 6 horas em ponto ela vai aumentar o seu brilho. Assim, que é o modo noturno da MinBad 4 para você poder controlar o brilho da sua pulseira. Porque não faz muito sentido você usar o brilho no máximo durante a noite, né? Porque a noite já é praticamente escura. Então, ela vai fazer isso automaticamente para você. Ela vai diminuir a noite o seu brilho e vai aumentar o brilho durante o dia. Bom pessoal, então o vídeo com a gente foi esse. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e que essa dica tenha ajudado vocês. E se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais dicas como essa. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.